Coração foi feito Viver sofrendo, batendo no peito por um grande amor Coração foi feito pra levar saudade e a gente fica chorando de dor Coração foi feito pra viver sofrendo, batendo no peito por um grande amor Coração que não tem descanso, vai levando a vida neste vai e vem Balançando o mundo com seu balanço, sempre carregando saudade de alguém Pobre coração que não tem descanso, vai levando a vida neste vai e vem Balançando o mundo com seu balanço, sempre carregando saudade de alguém